A décima semana de reabilitação urbana do Porto é um momento de partilha e de encontro onde nos é possível discutir e abordar as várias estratégias ao nível municipal para respondermos a este tema tão central na vida das nossas cidades. A atratividade que fomos gerando tem este revés, que é da grande procura que verificamos nos nossos territórios relativamente à habitação, habitação social, habitação para todos. Aqui estão as empresas, as entidades públicas e privadas que poderão em conjunto definir as estratégias e as ações necessárias para executarmos uma grande ambição nacional que existe neste momento, também com financiamento extraordinário como é o que decorre do PRR. Temos um prazo muito curto para executar todas as nossas estratégias locais de habitação e estamos aqui desta forma super municipal, a um nível metropolitano, a refletir conjuntamente porque só assim é que poderemos responder com qualidade às imensas necessidades que a população apresenta. Quero felicitar o Semanário Vida Imobiliária, pelo trabalho que faz, a todos os meus colegas que aqui encontrei e dizer que é um gosto para Matosinhos poder ter um espaço como este fórum para não só partilhar as suas experiências, mas também aprender com nós dos restantes. Muito obrigada pela participação, pela oportunidade que nos dão de aqui estar.